Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo vai bem. Hoje eu vim mostrar para vocês como ficou o resultado da adubação da babosa no hortelã. Olha como já está pessoal, já está bem grande, tem umas três semanas que eu fiz. Olha como nasceu mais saudável, está vendo? Essa daqui foi as que eu tinha colocado aqui no meio, mas como tinha raízes ao redor, então nasceu outras novas aqui, ao redor dele. Vou mostrar para vocês também a jabuticada. Eu vou adubar esse pé de pinha, que ele está fraquinho, sabe? Para poder desenvolver, não está desenvolvendo, eu fiz a poda, então eu fiz mais adubo, aí eu vou jogar aqui, né? Mas eu não coei, tá pessoal? Se a casca é boa para planta, então acredito eu que também seja boa, né? Então eu não coei hoje, tá? Vou jogar assim mesmo. E bem grosso eu fiz hoje, hein? Aqui o pézinho de laranja também, ó. Vou jogar aqui também. Esse aqui é o pé de limão, eu também vou adubar ele. Vamos ver se vai ajudar também no crescimento deles. Olha pessoal, como está cheio já, ó. Ó, o pé está bem cheinho de broto de jabuticaba, tá vendo? Aqui embaixo também, ó. Eu acredito que foi sim, foi depois da adubação que a gente fez. Aqui em cima também, ó. Ó, está enchendo. Tá vendo? Então façam aí que dá certo, viu pessoal? É isso, ó. Espero que vocês gostem, tá bom? Eu vim trazer hoje o resultado, né? De como ficou, tá? Ficou, está enchendo o pézinho de jabuticaba. Ó, vou mudar o ângulo aqui. Aqui, ó. Tá vendo como está cheio, ó? Cheinho. Então é isso. Eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!